O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Ejrom, Ejrom gerou Aram. Aram gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naazon. Naazon gerou Salmão. Salmão gerou Bós, cuja mãe era Raabe. Bós gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obede gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos. No tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiude. Abiude gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akin. Akin gerou Eliude. Eliude gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos às portas da celebração do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja coloca diante de nossos olhos e dos nossos ouvidos a história do mistério da graça de Deus, acompanhando a história da humanidade até a chegada de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou para a nossa salvação. A história da graça e, ao mesmo tempo, a história do mistério da iniquidade. A preparação ou o tempo preparatório para a vinda do Messias, da vinda do Salvador do mundo, da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, não foi uma história especial. foi uma história também de iniquidades. O homem, na sua natureza, é pecador. E a história que precedeu a vinda de Jesus foi a história da consequência de todo o pecado que veio dos primeiros pais até nós. Veio toda a preparação da vinda de Jesus que deveria assumir a nossa humanidade. Não teve pecado o Filho de Deus, o manado, mas ele aceitou tomar sobre si a responsabilidade, ou melhor, a irresponsabilidade dos pecados da humanidade. Veio e a porta foi Maria, concebida sem a mancha original. Imaculada desde a sua concepção, ela seria a porta pela qual haveria de entrar até nós, o Filho de Deus encarnado. Jesus Cristo é este Filho de Deus que assumiu a nossa natureza humana. Fez-se um de nós. Fez-se um homem como qualquer outro. Em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Mesmo falando do pecado, o próprio nosso São Paulo vai dizer que ele se tornou para nós a imagem do pecado para na sua carne espiar a nossa maldade, o nosso pecado, a nossa miséria. Com a sua morte e ressurreição, ele expiou os nossos pecados e nos salvou. Eis aí o que estamos preparando para celebrar. E quem dera que de todos nós houvesse este empenho de celebrar da melhor forma possível o Natal de Jesus em uma conversão espiritual e numa adesão cada vez mais profunda a nosso Senhor que se fez caminho, verdade e vida para nós todos. Jesus Cristo, nesta terra, veio proclamar e instalar o reino de Deus e com a sua pregação e com a escolha dos primeiros discípulos que fez apóstolos, ele instituiu a sua igreja. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, a igreja se vê o povo de Deus e o povo de Deus se organiza. O povo de Deus faz-se a representação do próprio Jesus Cristo continuado aqui na terra. E no povo de Deus que se organiza, nós temos oportunidade de celebrar particularmente os cristãos leigos. E é isto que nos motiva a celebração de hoje, celebrando os 15 anos deste trabalho de união dos leigos cristãos na sua missão na Igreja de Belém. Louvado, portanto, seja Deus pelo que temos dos cristãos leigos nos diversos movimentos que aqui se instalaram e aqui existem e fazem tanto bem à Igreja de Deus. Permitam que eu apresente o número de movimentos que temos na Igreja de Belém. O apostolado da oração, encontro de casais com Cristo renovação carismática católica cursílios de cristandade movimento familiar cristão equipes de Nossa Senhora Escola de Evangelização Santo André Cursílios de Cristandade já disse Movimento Serra Casa da Juventude Comunidade Nossa Senhora da Esperança Legião de Maria Vicentinos Movimento Neocatecumenato Focolares Movimento da Divina Misericórdia São a expressão do laicato na nossa Igreja Exaltamos nesta celebração primeiramente a existência desses movimentos na Igreja de Belém Louvamos e agradecemos o testemunho de suas vidas a vida de cada um desses movimentos e a vida dos membros dos movimentos Louvamos e agradecemos a Deus pelo que eles significam e pelo que eles têm realizado e quanto têm feito na vida da Igreja de Belém agradecemos os serviços que eles realizam na Igreja de Belém cada movimento com seu carisma próprio e todos trabalhando para a Arquidiocese para a Igreja prolongamento de Jesus Cristo nesta porção do Pará a Igreja Arquidiocesana de Belém e em tudo isto nós temos a agradecer a Deus temos a louvar nosso Senhor pelo que Ele inspirou na nossa Igreja de Belém e temos oportunidade de lembrar o que tanto o Conselho nos lembra com relação a todas as organizações na sua Igreja a Igreja de Belém em particular ninguém é mais digno do que outro entre nós todos temos a mesma dignidade a mesma dignidade da filiação divina e membros da Igreja mas todos trabalhando no seu campo próprio todos somos chamados em primeiríssimo lugar a trabalharmos unidos valorizando-nos uns aos outros ajudando-nos e apoiando-nos e quem sabe aplaudindo-nos mutuamente para que a Igreja apareça gloriosa no exercício da sua missão no sacerdócio e no laicato na vida consagrada na vida religiosa a Igreja apareça e seja uma testemunha da presença e da ação do Espírito Santo no meio da nossa comunidade e se temos algo a pedir de modo especial no dia de hoje o que haveríamos de pedir aquilo que o Conselho apresenta em forma de um capítulo capítulo importante da Lumen Gentium todos nós chamados à santidade que apareça diante dos outros que em nós em cada um de nós existe o empenho da própria santificação e preparando-nos para o Natal e vivendo a glória a beleza o esplendor do Natal de Jesus entre nós que seja o Espírito da Santidade o empenho de nos santificarmos seja a resposta da nossa gratidão e a resposta do empenho em trabalharmos juntos pela Igreja da Arquidiocese de Berém assim seja